Gente, ó como é que eles ficam quando o mal aparece, ó. Olha isso, gente. Vou filmar daqui, ó. Vem, vem. Vem, vem, vem. Abia, abia. Pronto. Pronto. Vambora? Vamos? Vamos passear todo mundo? Vambora, passear todo mundo. Vambora, passear todo mundo. Vambora, passear todo mundo. Voltou, voltou, voltou. Vambora, passear todo mundo. Vambora, passear todo mundo. Voltou, voltou, voltou. Vambora, passear todo mundo. Ô, Todd, a unha que não vai. Ah, foi. Todd. De novo, de novo, de novo. Vambora, vambora. 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 Obrigado.